Olá, depois da derrota do São Paulo para o Fortaleza no Morumbi por 2x1, um jogo que São Paulo perdeu diversas oportunidades, perdeu um pênalti, mandou duas bolas na trave, não conseguiu no segundo tempo repetir a performance do primeiro e Dorival deu uma resposta essencial, a mais importante da entrevista, que dá conta de qual é o clima, a atmosfera e o estado mental dos jogadores do São Paulo rumo à partida de domingo, a grande decisão contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha e depois eu comento. Olha, eu não estou trabalhando nessa equipe há um mês atrás, eu estou trabalhando desde o dia 20 de abril, quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu estou condicionando cada um deles para que se preparassem, porque nós chegaríamos a uma decisão. Graças a Deus acabou acontecendo. Eu não tenho dúvidas que estaremos muito atentos em todas as situações possíveis. Agora é um jogo, é um jogo e tudo pode acontecer, principalmente com uma equipe tão qualificada como a equipe do Flamengo. Então nós temos que ter todos os cuidados possíveis. Em razão disso que nós estamos trabalhando com muita intensidade para que não voltemos a repetir alguns erros que já aconteceram. Os próprios jogadores pontuam. Nós estamos aqui X tempo e já aconteceram várias situações e nós não queremos que se repita. Então se concentrem, se preparem, treinem, se entreguem e no dia da partida se dediquem, como no momento em que acabou a partida lá no Maracanã, com jogadores estafados, deitados dentro de campo. Aquilo representa o seu torcedor. Não importa se ganhar, ganhamos, se empatássemos ou se tivéssemos perdido. Aquilo é entrega, aquilo é comprometimento, aquilo é valorizar a camisa de São Paulo e aquilo que o torcedor vai querer ver no domingo. O seu time se entregando em campo em busca do melhor resultado possível. Bem, acho que essa fala é essencial para mostrar que comissão técnica, jogadores, diretoria, todos entenderam a ânsia da torcida e o peso que esse título terá na história do São Paulo e na reconstrução do São Paulo como um time protagonista no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Dorival dá o tom exato da importância que esse jogo tem e ilumina um pouco as opções que tem tomado, principalmente nesse jogo, de entrar com o time todo reserva contra o Fortaleza. Mas o espírito para a grande final está sendo formado ao longo dessa semana. Isso é absolutamente essencial. Se inscreva aqui no canal, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e durante toda essa semana o 3Z tem uma programação super especial para a cobertura dessa grande final e no domingo vai ter um pré-jogo gigantesco, né? Se fique ligado que a gente vai contando aqui para você. Tchau, tchau.